Fala, locutor, não sei nem onde ele está, mas acabou com ele mais, locutor. A área aqui não tem nada não, devagar. Cuida na vida. E assim, locutor, cuida de ele está. Vai ver onde ele está. Onde ele está. Cuida. O vídeo sai mais ruim porque, sabe, né? Cuida na vida. Olha, meu filho. É assim, juntos e misturados. É hoje, dia 17 de 2 de 2019. Cuida na vida. Juntos e misturados. É assim, quem tiver para fazer assim, faça. Tchau. Tchau. Tchau.